E aí, gente, tudo bem? Hoje é aquela live que a gente vai discutir como se preparar para morar no exterior. Eu tô aqui com a minha amiga, que é psicóloga e também coach profissional, pra gente poder falar como se preparar tanto psicologicamente quanto profissionalmente antes de você se mudar de país. Então, vou chamar aqui a Anny, vou colocar ela na chamada. Olá, tudo bem, Cê? Tudo ótimo! Então, antes da gente começar a bater o papo, só se apresenta, fala pro pessoal quem é você, que tem muita gente que não te conhece ainda. Só explicando que há muito tempo atrás, a primeira live que eu fiz, eu fiz com a Anny lá no Instagram e agora eu vou fazer outra com ela. Aqui a gente vai falar sobre assuntos diferentes, então se você ainda não conhece a Anny, ela vai se apresentar aqui pra vocês. Isso mesmo! Bom, então me chama Annelise, né, Anny. Eu tô morando atualmente aqui em Berlim, na Alemanha, já moro aqui desde março desse ano e profissionalmente eu atuo como psicóloga e coach, né, e atuei durante a minha trajetória inteira na área de recursos humanos e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, então, um pouco da minha experiência pessoal, né, porque além de morar aqui na Alemanha atualmente, eu já morei também em Mumbai, na Índia, durante três anos, então já vivi muito essa experiência de morar fora do Brasil e também dar algumas dicas pra vocês pela minha trajetória como profissional de RH, como coach profissional, como a Simone falou, né, então espero poder ajudar vocês aí com essa transição. Pra gente começar a falar sobre esse tema, eu acho que é importante a gente falar, assim, como se preparar psicologicamente pro que tá pra vir pela frente, né, porque eu vejo que muita gente não espera, às vezes se muda, não sabe o que encontrar pela frente e já começa a ficar desesperado logo no início, né, nas primeiras semanas que chega num país. Então, eu queria saber de você como a pessoa consegue se preparar, né, pra essa mudança de vida que ela vai tomar. Perfeito, ótima pergunta, Si. Eu acho que o primeiro ponto, que é o mais importante pra pessoa levar em conta, é esse processo de tomada de decisão, né, pra ela não esquecer e ela ter muito claro o porquê desse interesse de sair do Brasil, de morar fora, né, eu acho que quanto mais claro tiver esse motivo, né, por que fazer esse projeto de sair do Brasil, mais fácil as coisas se tornam, porque quando a gente tem isso claro, seja, por exemplo, estudar fora, trabalhar fora, ter uma qualidade de vida melhor, né, enfim, ter mais segurança, poder talvez criar os filhos fora do Brasil, quando esse objetivo tá muito claro, eu acho que isso facilita tudo, porque aí a gente consegue passar pelas dificuldades de forma mais tranquila, porque a gente não vai esquecer daquele objetivo que tem lá na frente, né, então, nesse processo de tomada de decisão é importante também pesar os prós e contras, né, então a pessoa ter isso muito claro, o que que eu tô abrindo mão, mas em função do quê, né, o que que eu vou ganhar em troca, né, de abandonar aqui a minha situação confortável, de morar no meu país, com a minha família, o que que eu vou ter de vantagens com essa vida fora, né, e ter isso muito claro, isso muito em mente, não só antes de fazer a mudança, como também nesse processo inicial de adaptação, né, eu acho que não esquecer desses motivos que te levaram a querer sair do Brasil, né, enfim, não esquecer das vantagens que tem de morar fora também, e acho que também é muito importante a gente se conhecer bem, até mesmo no momento de pensar pra qual país a gente vai, né, porque, enfim, quando é possível fazer essa opção, né, porque em alguns casos, enfim, às vezes não é possível, mas quando a gente tá, assim, pensando, bom, quero morar fora do Brasil, onde que eu gostaria de morar, né, então pra gente definir isso é muito importante se conhecer bem, e em todos os sentidos, né, ah, eu gosto de passar frio, eu já passei frio na minha vida, como é que eu lido com isso, ou calor, né, talvez calor em excesso, calor o ano todo, ou as comidas, alimentação, né, eu acho que é muito importante a gente se conhecer, saber o que funciona pra gente, o que não funciona, e um outro ponto também que eu acho bem interessante, né, é comunicar esse desejo, essa vontade, de forma muito transparente com as pessoas amadas, assim, né, com a família, com os amigos próximos, deixar muito claro, né, que isso é um desejo real, que é uma coisa que deve acontecer em breve, né, e até mesmo os motivos pelos quais a pessoa tá querendo. Exatamente, porque quando a gente envolve as pessoas que a gente ama, é muito mais fácil pra eles entenderem, e até depois, né, pra manter o contato, e porque, enfim, eu já vi que muita gente também fica com dúvida com relação à saudade da família, né, então quando a gente envolve a família nessa decisão, isso facilita muito, porque eles vão estar do nosso lado, né, eles vão nos apoiar e vão estar também disponíveis pra gente conversar aí nos momentos difíceis, enfim. E eu acho importante isso porque, por exemplo, eu vim pra cá porque o meu marido, ele foi transferido, né, do trabalho, ele participou do processo seletivo todo, da empresa, ele tinha um objetivo de morar no exterior e já queria vir empregado. E ele sempre compartilhou esse objetivo da vida dele comigo, não foi de uma hora pra outra. Então a gente, estando juntos, né, ele já falava, desde sempre, há um dia, eu pretendo sair do Brasil, pretendo ter essa experiência de morar no exterior, e ele sempre foi muito claro comigo, e eu falei pra ele, olha, eu vou porque eu acho que isso é legal, eu acho que é uma experiência de vida que eu quero ter, mas eu acho que se vocês são um casal, ou se vocês são namorados, ou qualquer coisa que seja e que também vá se mudar, acho que tem que ficar muito claro isso um pro outro. Porque não adianta um querer e o outro não, né, imagina se o Cláudio quisesse vir muito e eu não, eu, ó, eu não quero ir. Como é que a gente ia resolver isso, né, a gente ia ter que sentar, conversar, ver o que seria melhor um pro outro antes de se mudar, né, porque vai que eu venho e fico, ah, mas não era isso que eu queria. E aí imagina como é que seria a vida de um casal assim, né, um querendo tá, o outro não. Então isso tudo tem que se resolver bem. A Anny até comentou, né, em relação à saudade da família, eu acho que isso vai do processo que ela, inclusive, comentou que a gente tem que se conhecer bem, né, porque eu vejo muitos casos diferentes, assim, dessa minha mudança pra cá, eu tô há dois anos morando na Inglaterra, Inglaterra, eu vejo perfis completamente diferentes de pessoas que não conseguiram se adaptar e eu acho que talvez se ela tivesse colocado isso em pauta antes de se mudar, se conhecer, dá pra ver, é nítido que a pessoa não iria se adaptar e morar longe da família. É claro que é uma experiência sempre válida, porque a pessoa vai crescer, né, nesse tempo que ela ficou aqui, mas é meio nítido que ela é muito apegada à família, é aquele negócio que não consegue se desvencilhar, que qualquer semana que fique longe dos pais ou que seja de amigos, né, vai ser um sofrimento muito grande. E nada, e eu falo mesmo, nada que a pessoa consiga, conquiste aqui, vai suprir essa carência. Pelo menos eu vi isso nos meus amigos. Eu tô certa, Anny, que você aqui que é a psicóloga, mas assim, eu tô falando de vivência mesmo que eu vejo aqui. Porque eu não tive esse problema. Tipo assim, eu acho que eu tinha tão certo na minha cabeça do que eu queria, e o Claudio também, do que ele queria, que em nenhum momento, tudo que falam pra gente, ah, é muito frio, é uma língua diferente, cultura diferente, isso nunca pesou pra mim. Desde o momento que eu cheguei aqui, mesmo não falando a língua, né, que eu cheguei aqui com o inglês muito básico, isso nunca foi uma barreira pra mim de eu chegar e sentar no sofá e chorar porque eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Aquilo era só um desafio que eu precisava aprender pra poder superar. Mas assim, era tudo novo e eu tava gostando de viver aquilo tudo. Mas eu acho que isso parte lá desde antes, né, que eu já tinha na minha cabeça formada que, assim, eu me preparei pro pior. Vou dizer a verdade. Tipo assim, eu tava preparada pra muito frio, pra sofrer muito no frio. Eu cheguei aqui já preparada pra isso. E aí, quando chegou o frio, né, que eu já cheguei no frio, não foi tudo aquilo que eu esperava. Acho que eu me preparei tanto pra ser ruim, sabe, de todo mundo falar que é muito frio, muito frio, muito frio, que eu acabei não sentindo isso. Então, não sei, Anny, o que você acha em relação a isso? Não, exatamente, Simone. Até eu tenho um exemplo pessoal também que foi nesse período que eu fui morar na Índia, né, foi em 2010. Eu também tinha expectativa, eu costumo brincar, abaixo de zero, né, porque eu esperava o pior possível, assim. Então, o pouco que eu encontrava de coisas bacanas, experiências legais, isso já, pra mim, era, né, muito maravilhoso, assim. E eu acho que é bem isso que você falou, assim, a questão da gente se conhecer bem. Eu consigo lidar bem com a distância da minha família, né, seja em viagens que eu já fiz, ou, enfim, outras situações que eu precisei estar longe. Como que é, né? A gente se vê com que frequência, eu sou muito apegado, não sou. E acho que outro ponto que você falou também é a questão de ter esse objetivo muito claro, né? Não, eu quero morar fora, eu quero participar desse projeto com meu marido, né, enfim, construir família, que é o caso de vocês. Então, quando a gente tem isso muito claro, a gente passa por essas dificuldades de forma mais tranquila. Então, é muito importante a pessoa se conhecer, se perguntar, né, realmente refletir muito sobre o porquê que ela quer fazer isso, né, e o que que ela está disposta a passar pra isso. Então, gente, muito obrigada, ó. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, mais uma vez, ó, ativa o sininho de notificação porque aí você não vai perder vídeo nenhum que eu lançar por aqui. É... E, claro, quando esse vídeo for pro ar agora subir, já deixa o seu like porque é muito importante e compartilha pra todos os seus amigos porque acho que aqui teve dicas de tudo que a gente falou sobre um pouquinho de tudo que a gente se vê por aí, gente. Muito obrigada mesmo pela participação. Tchau! 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 Tchau!